Não, você não está vendo errado galera, esse aqui é o primeiro vídeo do ano de 2020 e eu estava se perguntando Rogério, porque você está gravando, porque você está postando esse vídeo É meia noite e dez, sendo que os seus vídeos só saem meio dia Então galera, eu estava pensando e eu decidi falar o seguinte Cara, no vídeo anterior que eu fiz, dia 31 de 12 de 2019 Será que daria certo, mano? Será que eu dê ano novo? Eu fiquei com uma dúvida assim, eu pensei, mano Eu tenho que fazer um negócio mais especial, mano Eu tenho que tentar dar um jeito de dar ano novo de um jeito especial Aí você deve ter pensado o seguinte Rogério, porque você não postou o vídeo meia noite um ponto, assim que virou o ano? Eu estava com medo de duas coisas O YouTube, ele às vezes não é tão preciso no horário Então eu estava com medo dele só 11h59 Porque ele pode errar e sair com o dia 31 O cara é meio estranho, né? O cara é olhada no vídeo O vídeo 31 sendo que foi lançado Sendo que eu estou falando do dia 1 E aí eu também estava pensando o seguinte, galera Bem, é dia 1 e meia noite O pessoal vai estar comemorando a virada do ano Nada mais que normal a pessoa virada do ano Isso aí é muito comum todo mundo fazer Tá, eu sei, tem pessoa que não comemora Eu respeito que não comemora Mas tem pessoa que comemora com a família e tal E tem abraço e tem essas coisas tudo E eu falo assim, mano Eu não quero estragar esse momento com as famílias das pessoas Porque até para mim seria uma coisa chata A pessoa está lá comemorando e indo ver um vídeo meu Então eu não gostaria muito E eu também porque acho que a gente já estaria um pouquinho mais Como eu poderia dizer, solto Porque a pessoa já passou lá, viu só algo tranquilo Geralmente é 10 minutos Tomara que na sua cidade seja mais Porque eu gosto de ver fogos Portanto que não atrapalhe nenhum animal Para mim está tranquilo Mas galera, é o seguinte Eu queria desejar para vocês um feliz 2020, mano Que as suas metas em 2019 tenham sido concluídas E que em 2020 você também consiga concluir as suas Olha só que legal, né, mano Você concluir as suas metas em 2019 e 2020 E eu queria conversar com vocês sobre alguma coisa Primeiro, muitos youtubers deram pausas nesse começo de ano E é o seguinte, eu não vou dar pausa nenhuma E o motivo que eu quero fazer isso é o seguinte, galera Primeiro que em alguns dias eu não postei vídeo Então para compensar vocês eu não quero dar folga nenhuma no canal E eu quero começar 2020 fazendo vídeo, trazendo conteúdo Para quando chega aquela época escolar a gente já ter feito os vídeos Eu já estou me acostumando lá mais com o horário e tal Em gravar, estudar, fazer as coisas certinho E que em 2020 a gente consiga novos metas 3K, galera, quem sabe 2020 aí E... é isso, cara Eu decidi postar esse horário aqui Provavelmente tem vídeo meio-dia Ainda não sei, cara Eu tenho que ver o que eu vou fazer Eu estou pensando em fazer uma gameplay Ou fazer alguma outra coisa Mas... é... Eu espero que seja uma coisa padrão Simples, que todo mundo goste E a gente goste também Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E feliz 2020 Falou, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Obrigado.